Vamos falar agora de nova Previdência. O projeto começa a tramitar hoje no plenário do Senado. Daniel Ito tem as informações. O Senado Federal se prepara para começar hoje a debater o texto da reforma da Previdência. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e na semana passada foi aprovada pela CCJ do Senado. Agora ela vai ser submetida a cinco sessões de debates no plenário com todos os senadores. A sessão temática de hoje, que será a primeira, está marcada para começar às duas horas da tarde. Além dos parlamentares, a discussão sobre a reforma da Previdência vai ter a presença de participantes convidados, como economistas, pesquisadores, empresários, ex-ministros e autoridades do Executivo. Depois das cinco sessões de debates, a proposta vai ser votada em dois turnos. Caso aprovada, ela segue para promulgação. Se rejeitada, ela será arquivada e, se o texto for modificado, ele retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados. A previsão é de que a reforma da Previdência seja votada no Senado até o começo de outubro. Voltamos ao estúdio.